A Bíblia nos relata que em breve acontecerá o arrebatamento dos salvos para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, ficaram registradas as palavras do Senhor Jesus no capítulo 24, versículos 36 em diante, que nos diz Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz é o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mal e diga a si mesmo, meu Senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera. E numa hora que não sabe, ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde também haverá choro e ranger de dente. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1, em diante, ele nos diz. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, muito menos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. E no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, em diante, diz. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas. E como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais. Os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem vem e todo aquele que ouvir diga vem. Quem tiver sede venha e quem quiser beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. A graça do Senhor Jesus